As mulheres vivem o dilema de investir em uma carreira ou ser mãe, não é? Na Remax, mulheres que se tornam mães são vistas como grandes protagonistas. Aqui na Remax é o lugar onde elas podem escolher ser mães e ter uma carreira de sucesso. Por isso, no Dia das Mães, trouxemos a Fernanda, mãe e corretora e empreendedora, que é destaque da Remax, para falar especialmente com você. Confira comigo, olha só. Eu acho que a Remax é hoje a melhor empresa para uma mãe trabalhar, porque ela tem autonomia de agenda. E a autonomia de agenda para uma mãe vale o ouro. Se você hoje, mãe, quiser virar corretora, eu te dou total apoio. E eu te digo que você vai ser muito feliz. A minha maior motivação são meus filhos, sem sombra de dúvida. Eu faço qualquer coisa por eles. Se o deles falassem de você, eu vou virar corretora de irmãos. Eu dou a maior força. Ah, desculpa, agora eu fiquei conservada. Bacana, hein, Fernanda? E você, quer ser uma corretora e empreendedora também? Então acesse o site agora. Vem para remax.com.br Vem para remax.com.br Você pode pôr a câmera do seu celular no QR Code, que está aqui no cantinho da tela, tá bom? Mude o rumo da sua vida com a Remax Brasil. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Peixoto. Peixoto, um abraço para você. Parabéns pelo sucesso da Remax. Vem para remax.com.br Acesse agora.